O que é isso? Mas para mim, nós chegamos até para preparar para o fim da imagem na Arruba. Nós vamos mostrar o que está acontecendo para fazer. Para fazer de Arruba, para fazer de Arruba, mas para ser rubiano, seguro que sim. Ele está correndo o mundo de uma torre. No mundo de F.R.O.G.S. fame, um ano está rápido. É o caminho mais grande. Acabou de abrir um shopping na Aniwari, 125 metros quadrados. Então, qual é? Eu sou um chiquito, super chiquito. Eu tenho um espaço para a Arruba. E eu saio do espaço para? Agora eu tenho três artistas, incluindo a Arruba. Eu tenho um espaço para outros artistas. Eu tenho uns três anos, eu tenho uma entrevista com a Arruba. Eu tenho um artista com a Amiga. Eu tenho um shopping. Eu tenho um outro lugar. Eu tenho um outro lugar. Eu tenho um guest por uma maneira. Eu tenho um bom estar para mim. Eu tenho um F.R.I.C. Sim, Greg está crescendo rapidamente, mas eu não está crescendo só. Eu tenho um outro lugar. Eu tenho um outro lugar. Eu tenho um modelo agência. Eu tenho um TV show. Eu tenho um TV show. Eu tenho um três companhias. Eu tenho um F.R.I.C. Eu tenho um F.R.I.C. E eu tenho um F.R.I.C. Eu tenho um F.R.I.C. Eu tenho um F.R.I.C. e eu tenho um TV global. E eu tenho um Amiga. E agora eu tenho um F.R.I.C. Eu tenho um F.R.I.C. de analisar um label como um artista. Com uma visão diferente. E a forma de mudar o mercado também. Na final de dia, assumete a primordialidade para promover a arte de tatuagem. Estou super contento com ele. Há uma sorte de ato com a promoção. Há uma sorte de que não estou com os turcos. Há uma revista na Irlanda. Há uma revista na Inglaterra. Há uma revista na Irlanda. Essa é a viagem para fazer tatuagem e para apresentar convenções de competência. Fora a qual normalmente é nossa Binkasbeck, mas baixe. Essa é a competência que está na Califórnia, de B-Shop, Rotary Machine, uma máquina que eu estou usando hoje. Junto com a Puff Hands de Califórnia, nasce uma competência que é 10 milhões de artista no Black & Green. Então, para 10 milhões de artista no Color. Para essa aqui, entre 100 e 20 artista, ela está ali dentro do Top 10. Bastante impressionante para um jovem entrepreneur de isla chiquito aqui. Moda, moda.